E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais vídeo pra vocês e hoje um vlogzinho básico Porque nós precisamos conversar galera, nós precisamos muito conversar Eu estou fazendo esse vlog aqui porque eu não estou tendo tempo pra gravar vídeos de gameplays Porque também estou tendo aquele problema da obra aqui no prédio Não sei se vocês devem estar escutando de fundo, mas está uma barulheira do caramba E está difícil demais de gravar, eles estão hoje fazendo o piso Estão trocando o piso da área, do prédio todo E está muito tenso, eles passam com o carrinho pra cá, pra lá, pra cá Olha o barulho, não sei se vocês estão percebendo Mas está muito chato isso, eu espero que termine logo Mas então galera, eu queria conversar com vocês aqui Estou aqui de boa no meu sofazinho Aqui, está meio escuro, mas tudo bem Bom, o seguinte O que está acontecendo? O que está acontecendo com o canal? Né? Eu percebi Que vocês não estão visualizando os vídeos Vocês não estão acompanhando as séries Tá? A maioria Tá bom? Tem alguns que estão vendo Tá? E estão acompanhando Entram em contato comigo pelo Twitter Pelo Facebook Mas eu fico meio chateada Meio triste Porque eu fico recebendo comentários do tipo Ah, você tem quase 22 mil inscritos E só isso de visualização? Só isso de like? Só isso de comentário? Eu não tenho como Obrigar ninguém a assistir os vídeos Nem obrigar ninguém a dar like Não tem como Né? E vocês sabem também Que o YouTube É muito bugado E ele nem sempre Notifica Os inscritos Quando tem vídeos novos Tá? E Talvez seja isso O pessoal não tá sabendo Que eu tô postando vídeo E também não tenho o hábito De ficar visitando todos os canais Pra poder ver se tem vídeo, né? Também seria muito difícil isso Porque a gente é inscrito Eu também sou uma Uma inscrita de outros canais E a gente não fica visitando os canais Pra ver se tem vídeo A não ser que seja assim Um canal maravilhoso Que não é o caso do meu, claro Seja um canal maravilhoso Que você goste mesmo de verdade Que aí você entra lá todos os dias Pra ver se tem alguma coisa nova Mas não é o meu caso No meu canal Não é lá essas coisas Eu tenho ciência disso, gente Meu canal ainda precisa De algum retoque Alguma coisa Pra deixar ele muito bacana Mas isso A gente vai adquirindo A experiência com o tempo, né? E aí Só que eu dependo de vocês Pra vocês me ajudarem nisso Pra vocês me ajudarem A A descobrir O que que falta Pra esse canal Ficar legal Certo? Então Eu preciso saber O porquê também Que os vlogs Tem mais visualização Do que os Vídeos de De gameplays Eu queria saber Se vocês gostam mais De vlogs Que é o que parece Né? Se vocês olharem A minha playlist De vlogs Vocês vão ver lá Que as views São absurdas Né? Que tá em torno De 10% Aí Mas As gameplays Que são O que eu gosto De fazer Que eu gosto Que eu me divirto De fazer E tal Vocês não tão curtindo Vocês não tão assistindo Parece que vocês Recebem a notificação Mas Ah É gameplay Nem vou lá E quando vem a notificação Vlogzinho básico Vocês vêm ver Vocês vêm ver O que eu vou falar Sei lá Não sei Eu tava vendo agora Uma mensagem De um coleguinha meu E ele falou Poxa Adrika Por que você não investe Em vlogs Já que o pessoal Gosta mais de te ver Eles gostam de te ver Pelo jeito Eles gostam de te ver Gostam de interagir Melhor com o vlog Mas assim Vlog não é muito A minha área Galera Não é muito A minha praia Porque Sei lá Somo um pouco Tímida demais E também Eu Sei lá Me perco muito Nas palavras Vocês podem perceber Às vezes me dá uns Brancos assim Esquisitos E é complicado demais Fazer vlog desse jeito Eu gostaria muito De ser mais fluente De falar De forma mais concisa Mas É tenso Não é sempre que eu consigo Tem que estar muito Inspirada mesmo Mas então Eu queria muito Saber o porquê Tá Porque assim Eu tô sofrendo demais Esses últimos dias Porque já era pra gente Estar Na beira dos 30k E o canal Não cresce Não cresce O canal só Cai De inscritos Porque assim Eu ganho 20 inscritos Hoje Amanhã eu perco Os 20 inscritos E eu não sei O que tá acontecendo Dizem que o YouTube Tá passando Aquele sisteminha De remover inscritos Que são inativos Que eu até acho bacana Sabe Eu até legal Isso De remover os inscritos Que são inativos Mas caramba Será que 22 mil inscritos São inativos No meu canal? Né? Não é Não é assim Né galera? Então vamos acordar aí Vamos Me ajuda Vamos conversar Sobre isso Coloquem aí nos comentários Falem de modo sincero Tá bom? Mas não acaba comigo Pelo amor de Deus Tem gente que Comenta umas coisas Assim Muito sinceramente E acaba me deixando Mal pra caramba Mas assim Tem formas e formas De falar Você pode falar Uma coisa ruim Pra mim Mas de forma Construtiva Então façam críticas Tá? Façam críticas Comentem aí nos comentários Coloquem aí nos comentários Vamos conversar Me ajudem a saber Como vou resolver Esse problema do canal O canal não está crescendo Eu preciso da ajuda De vocês pra isso Porque eu preciso Que vocês assistam os vídeos Eu preciso que vocês Me digam se tá bom Se não tá O que pode ser Consertado Ou não Preciso que vocês me digam Dicas de jogos Que vocês gostariam De ver aqui Eu preciso que vocês Compartilhem os vídeos Nas redes sociais Como eu peço sempre Porque isso É muito importante Porque outras pessoas Podem conhecer o meu canal Através dos compartilhamentos Que vocês fazem Tá? Então Por favor, gente Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Tá? Essa meta dos 30k Chega um pouquinho mais rápido Pra ver se a gente consegue Crescer um pouco mais O canal tá muito parado Gente Eu fiquei pra trás Eu fiquei pra trás Todo mundo crescendo E eu tô ficando pra trás Entendeu? É triste isso Porque a gente tá Eu tô me esforçando pra caramba Eu não tenho tempo, gente Pra gravar E eu me esforço muito Pra trazer o pouco conteúdo Que eu consigo trazer Tá? Mas é tudo feito Com muito carinho Muito amor pra vocês Tá bom? E se vocês gostam de vlogs Me digam aí O que vocês querem De tema de vlog Que eu vou fazer uma pesquisa Eu faço um roteirinho Sei lá Eu tento fazer vlog Né? Mas assim Já vou avisando Que não é muito A minha praia Talvez no começo Os vlogs Sejam terríveis Mas quem sabe Mais pra frente Eu posso até Me especializar nisso Vai saber Mas enfim Posso contar com a ajuda De vocês? Por favor, gente Vamos lá Me ajuda a crescer aí Porque tá tenso Tá muito tenso Eu tô à beira De desistir de tudo Só que tem muita gente Né? Que diz assim Não, não desiste Não desiste Mas eu sei lá Eu não posso chegar E ficar Me prendendo Numa coisa Que não tá andando Não tá indo pra frente Vocês entendem? Então Eu aguardo aí Tá? Os comentários de vocês Vamos conversar bastante Sobre isso Tá bom? Então é isso, galera O vlogzinho fica por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Tá? E vamos conversar Beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau